Aqui no Grajaú começa a rota Marcia Prado, o caminho ao mar para os que vão de bicicleta. Mas quem foi Marcia Prado? O Marcia Prado foi uma de nós, né? Usava bicicleta com meio de transporte todo dia, passava aqui pela Paulista, como mil pessoas mais ou menos por dia passam de bicicleta por aqui. E não vou nem dizer por uma infelicidade, porque não foi obra do acaso, né? Foi uma irresponsabilidade de um motorista de ônibus que acabou vitimando ela aqui nessa avenida. Eu conheci a Marcia durante, acho que uns seis meses, ali de julho de 2008, até quando ela morreu. E eu lembro que essa época, assim, de dezembro de 2008 e mesmo no começo de janeiro de 2009, tinha um baita de um crescimento dessa visibilidade do ciclista, tinha uma baita de uma sensação de comunidade se formando entre as pessoas que andavam de bicicleta. Não a conheci como massagista, como pessoa, como cicloativista, mas eu conheci a Marcia como um símbolo, como uma mulher que estava lá lutando pelo seu direito. O ciclista urbano não tem simplesmente vontade de cruzar a cidade, a vontade do ciclista urbano é viver numa cidade melhor. Acho que seria muito bacana a gente ter um caminho para o mar, para ir de bicicleta, porque o mar também não é longe de São Paulo. Ele só é inviável para a bicicleta nas condições atuais que a gente tem de circulação, né? No verão de 2008, um grupo de cicloativistas tentou chegar ao mar e foi brecado, foi a bicicletada interplanetária. Então você não pode descer pela imigrantes, pela anchieta, pela manutenção, pelo caminho do mar. Ou seja, bicicleta não pode descer, só carro. A gente vai para Santos, a gente quer ir para a praia, eles não querem dar uma alternativa para a gente, a gente colocou a bike na rua e vamos tentar fazer valer nossos direitos. Ainda no bairro do Jabaquara, a polícia cercou os ciclistas e barrou o acesso à estrada. Os motivos alegados, como sempre, muito mal embasados. Tem que ser avisado antecipadamente, a rodovia não está preparada para a utilização de ciclovia. Está bloqueado aqui o trajeto dos senhores. Na visão da polícia, bicicleta na rodovia dos imigrantes não pode. E ponto final. Os ciclistas caminharam pela trilha lateral e entraram na estrada. Por qual razão que esse pessoal aqui não avisou antes? A lei é clara. O artigo 58 do Código de Trânsito Brasileiro permite o cidadão pedalar nas ruas e estradas e o artigo 5º da Constituição garante o direito de ir e vir. Por gentileza. Por duas outras vezes, os ciclistas foram barrados e depois liberados. Até que na entrada da serra, a ordem foi definitiva. Não, daqui não vai poder passar. Estou indignado de colocar essa bike nesse ônibus, entendeu? A concessionária que administra o sistema encheito de imigrantes, ela deve, junto com a regulamentação da agência reguladora do estado de São Paulo, que é a Artesp, elas devem franquear ao ciclista um acesso da capital ao litoral. O que não pode ser feito é impedir o acesso por causa do meio de transporte. Tanto a agência reguladora de transporte do estado, a Artesp, quanto a concessionária da imigrante, Saecovias, foram procuradas e não concederam entrevistas para responder aos questionamentos. Pouco tempo depois, Márcia Prado e outros amigos desceram a serra por uma rota diferente. O grupo saiu do trem até Grajaú. Cortou a APA Bororé Colônia, pela imigrante se entrou na estrada de manutenção, cuja administração é do Parque Estadual da Serra do Mar. E com isso nasceu uma rota de cicloturismo ao mar. Foi a interplanetária do sucesso. E era um sonho muito grande dela ter esse acesso livre. Então essa rota é algo muito importante, é muito significativo para quem conviveu com a Márcia e sabia desse sonho dela. Depois da morte de Márcia Prado, o caminho ao mar de bicicleta foi oficialmente batizado de Rota Márcia Prado. O trecho dentro do município de São Paulo foi sancionado em lei do vereador Chico Massena em janeiro de 2010. Mas não é uma simples homenagem de pôr uma placa e dizer que aquilo homenageia alguém que faleceu. A Márcia não morreu em vão, a gente vai fazer a rota que ela queria com o nome dela, que representa o ciclo ativistas principalmente, sabe? Uma rota alternativa que sai do Grajaú e desce a serra pela estrada de manutenção da imigrantes foi sinalizada em 2009 e batizada de Rota Márcia Prado em homenagem à ciclista que morreu atropelada em janeiro de 2009 na Avenida Paulista. Desde então, os ciclistas descem ao mar em peso em dezembro apesar da resistência da concessionária que administra a rodovia dos imigrantes. O acesso pode ser pela ciclovia do Rio Pinheiros ou pelo trem da CPTM. São pelo menos umas 15 bicicletas nesse vagão A CPTM incentiva o ciclista O extremo sul da ciclovia é na Avenida Miguel Yunis Dali segue-se para a ponte sobre o Rio Jurubatuba A ponte é inclusiva Tem calçada e sinalização para pedestres Muito justo Nós estamos vindo do Jardim Eplim Justamente para andar na ciclovia Estamos voltando do mesmo destino para casa Nós fomos até a estação Morumbi Voltamos e estamos aí De carona com os ciclistas da Zona Sul até o Grajaú O caminho segue ao longo dos trilhos do trem da CPTM Na Europa haveria uma ciclovia no plano ao lado dos trilhos Mas aqui não Aos pedestres e aos ciclistas cabem as subidas e as descidas E o trânsito é pesado Tem lá o trem, lá embaixo está super plano Para ele, aqui ó Sobe e desce Em direção à APA Bororé Colônia Uma longa descida e chega-se a primeira balsa na represa Billings Entra-se na área que protege um importante ecossistema da zona rural de São Paulo A APA Bororé Colônia tem 90 hectares Além de ela contribuir com cerca de 30% da água que a gente consome aqui na cidade Ela é uma das últimas áreas verdes aqui do município de São Paulo Em relação específica à rota cicloturística O pessoal da região também vê como uma possibilidade de negócios O pessoal acaba com o isotônico do lugar, com o refrigerante, com a água Tem lugar que você passa e já não tem mais o que vender Porque quem passou na frente já comprou tudo No ano de 2009, a igreja de São Sebastião, que data do início do século passado Estava decaída Em 2010, totalmente reformada A própria região da APA, ela é historicamente conhecida por ser justamente esse caminho natural Que os índios ou os portugueses saíam lá do litoral, saíam de Santos, Tintanhaém E subiam a serra passando pela APA É na segunda balsa que a APA termina e junto com ela o asfalto Fim do município de São Paulo, início de São Bernardo do Campo O trecho é todo sinalizado por voluntários O acesso a imigrantes é por trilha Esse é o tendão de Aquiles do processo Aqui depende da boa vontade da concessionária da rodovia dos imigrantes Para tornar a Rota Marcia Prado uma realidade Alega-se de tudo Mas o que falta é a vontade política de se incluir a bicicleta nas estradas do Brasil Em 2010, os ciclistas foram obrigados a pedalar 6 quilômetros a mais Sempre à direita das alças e acesso da interligação em chieta e imigrantes Na real, acho que eles estão protegendo os carros da gente Mais 6 quilômetros e chega-se a estrada de manutenção Já no Parque Estadual da Serra do Mar A administração do parque é a favor do ecoturismo E permite a entrada mediante regras Desde que você esteja previamente agendado com a unidade A gente pode te trazer até aqui A gente tem que atender o plano de manejo da unidade Vai ter uma descida monitorada, controlada, com apoio Porque só assim a gente consegue abrir isso aqui 7 vezes por semana E 34 horas por dia Então curta o passeio A cada evento pela Rota Marcia Prado, mil ciclistas descem ao mar A estrada de manutenção foi construída pela Dersa na década de 70 Para apoio às obras da pista ascendente da Rodovia dos Imigrantes A estrada serpenteia por baixo dos viadutos São 21 quilômetros de estrada de manutenção E engana-se quem imagina que é só descida Muito pelo contrário As subidas são bastante íngremes Lá pelas tantas uma imensa cachoeira despenca a encosta E a parada é obrigatória Sozinho eu não ia fazer Então já que vinha uma galera Decidi participar Muito bom Daqui do alto se vê a Baixada Santista e as suas praias É uma viagem maravilhosa Acabamos de descer a Serra do Mar Só mais quarentinha E a gente está lá na beira do mar tomando cerveja Na entrada de Cubatão Cruza-se o monumento cruzeiro quinhentista Que marca o início da estrada velha O antigo caminho do mar Alguns quilômetros na Baixada E chega-se até a praia O sonho de Márcia Prado Esse movimento que está ocorrendo E ganhando cada vez mais força Da própria sociedade civil Chamar para si a responsabilidade Tentar viabilizar essa rota Isso vai acabar forçando uma articulação E pelo menos uma reflexão por esses governantes Para que possam de fato tentar viabilizar essa rota Que vai beneficiar todos em última instância Eu acho que a rota Márcia Prado também é um marco Espero que ela fique definitiva Segura Que a Ecovias entenda que bicicleta Tem o direito de estar ali A um quilômetro e meio da Praça do Ciclista Fica a Ghost Bike de Márcia Prado Uma bicicleta branca Encravada no local onde ela morreu atropelada É o Memorial Márcia Prado A Ghost Bike é um protesto nosso Para mostrar para a população Que naquele lugar Alguém morreu andando de bike E a Ghost Bike representa então essa luta Por uma cidade mais humana Para as pessoas que andam de bicicleta Uma cidade mais Com mais respeito para todo mundo A data de sua morte é um dia de luto entre os ciclistas Ela não estava numa guerra Ela não tinha ido para um país perigoso Ela não foi vítima de nenhuma doença grave Ela só estava se deslocando em São Paulo A gente estava fechando o trânsito E a polícia veio parar a gente E falou se fizesse isso Para cada pessoa que morre atropelada no trânsito O trânsito de São Paulo ia parar Eu me lembro que eu falei para ele E olha que errado, ele não para Que a memória de Márcia Prado Não seja em vão Navegue neste site E conheça mais sobre Márcia Prado Sua história E o caminho que nos leva ao mar